Bom galera, kaká, bora mara aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de Rockshig E galera, nesse vídeo estamos aqui para um minigame Parte 2 daquele vídeo do Dropshot que eu fiz recentemente aí no canal Com o Nitro e tudo mais E bom, mano, olha a quantidade de mutators que a gente vai colocar aqui Mas vai dar muito errado isso, vai sair muito gol Vai tipo, sei lá, mais 100 gols por aí Vamos ver se a gente bate o recorde da última vez, que foi 180 E mano, a gente patou logo no último segundo, levando para o overtime Teve aquele roubo todo bugado do jogo Mas bom, espero que vocês curtam As mutators aqui é 10 minutos Velocidade da bola super rápido Tamanho da bola pequena, assim agora é com a bola pequena, hein Pes da bola é leve Balsy super alto Boost limitado Roubo default Gravidade super alta E sem o respawn de gol, sem o reset E lembrando, galera, já deixa aqui o like se você não vê aqui no canal Mano, se inscreve, seja muito bem-vindo Usando o código KBANGELO Que você ganha 6% de desconto Lá vocês pegam o preto de Rockshig e tudo mais Mas bom, boa sorte aí para o Allen, para o Davi, para o Lloyd E para mim também, então bora para a partida Oh yeah Ó galera, bora lá no alto, hein Vai cacau, vai cacau, vai cacau Oh, esqueci de colocar o negócio de destruição, mano Oh, 2 a 0 já, mano, começamos bem Vai cacau, vai cacau Vai lá, bolinha Mano, é muito ruim não conseguir pular, velho Sim, velho É muito ruim essa sensação Demais, mano Nossa Sai daí, bola Ai meu Deus Vai, Luiz Leva para o campo deles Trazendo, trazendo Aqui não, aqui não, aqui não O Allen pegou o negócio O Allen bugou, mano Vai, vai, Allen Vai, Allen Sai, consigo tirar Ai não, velho Cacau, God Catou no último momento Nossa, bola Pelo amor de Deus Ai, peguei Vai, 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 vai Não dá Não consigo virar o carro Consegui Ai, tiraram, mano Boa, Luiz Ai, me chutaram Ai, vai entrar Ai, o Allen salvou, mano Ai, Allen, God É o que, velho Pior que o carro não vira muito bem ainda Vai, bola Foi 3x Oh, imagina se a gente ganha assim e tomar gol Vai ser bizarro Nossa Eu acho isso muito Não dá para pular É impossível É impossível a gente ganhar assim E tomar um gol Ui, garoto Eu defendi isso, mano Sai daqui, bola Boa Olha Foi, boa Vai entrar, vai entrar Foi Não entrou Defenderam Que usou o negócio Não fui eu Não foi o Allen Do meu próprio time Ó, parei Bella Ah, não Ah, eu tentei congelar Nossa O Allen acabou com o nosso campo O Allen vai dar ver agora Não, não, não Ah, não consegui defender O gol contra Já começa aí muito gol, velho É esperado pelo menos Se isso aconteça, né Senão Não sei o que a gente fez a última vez Gol, 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 gol Vai, cacá Outro gol, cacá Oh, tem que quebrar o começo, Lois Tem que quebrar o começo O problema é que eu não tenho muita direção com essa bola Foi Boa, cacá Aê Consegui, consegui Tem que quebrar mais o começo deles Nossa Ah, não, errei Olha a quantidade de pontos que o Vale tá fazendo, mano Então, ele tá destruindo tudo Ai, me chutaram Ai, me chutaram, Daniel A bolinha Ai, cacá Aê, aê Consegui, consegui dar uma quebradinha aqui no começo O comecinho Boa Aê, garoto Começou Ah, sai, Davi Não, não, ele pegou esse palco Explode, Davi Ai, foi Nossa, mano, não entrou É o que? Mano, a gente comprou o jogo É, na moral Não Vocês viram isso, mano? Vai, cacá Vai, cacá Ah, consegui Explode o Davi ainda, mano Mano, olha isso Meu Deus, agora vai ficar assim, Felipe Oh, sem maldade A gente tem muita sorte nesse minigame, cara Sim, cara Eu nunca vi a gente ter tanta sorte em um minigame como nesse Vai, vai cair no gol Valei Olha isso, mano Esse cara é muito azarado, velho Oi, Davi, tudo bem contigo? Ah, lá, gente Eu tô pegando Ah, não, mano Ah, velho Nossa, não entrou de novo Não entrou, velho Cagado Esse cara não consegue fazer gol, mano A gente tá com muita sorte Ô, Lolo, isso 16, não Ó, nosso gol Ó, Davi vai fazer Ó, vai ser gol nosso Calma Meu Deus Meu Deus Acho que não Ó, ó, calma Ah, realmente Os cara vai lá e faz um gol desse, tá ligado? Calma Foi Eu queria quebrar aquele piso ali Mas não consegui, mano Tira aqui, Cagá O negócio é ficar só no começo agora É, o problema é Quanto que a gente vai fazer gol? Olha isso, mano A bola ia entrar aqui batendo o negócio e voltou, velho Nossa, gol Vai, Cagá Ah, agora a gente só fica aqui, ó Ô, que isso, mano? Caraca, explodiram a gente 22x3, hein Bela Ah, pera Não entrou? Ah, não deu Ah, não deu Ah, Cagá Ah Olha que legal isso aqui, ó Você pega aqui os caras Catei Mentira Ah, mentira A bola entrou ainda Foi gol Caraca, Luiz Você mitou agora Eu catei muito na Cagá Eu fui com o furacão Eu prendi ali o Allen Aí o Cagá ali Ah, fiz gol contra Ah, quase eu fiz gol contra Um barulho com o Cagá Ele faz gol contra E faz gol pra gente Gol contra, gol pra gente Coisa lá na bola, mano Na bola, velho Nossa Puxei ela e pegou Eu puxei ela Ai Calma, vai bolinha Vai, Cagá Vai, Cagá Ai, não consegui Não pode pular Que tu não buga tudo Ih, o Davi tá Ah, aqui é fácil tirar, ó Fala aí Ah, nossa Deu B.O Deu nada, Cagá Mano, vamos fazer a super goleada, vai Tamo bem Sai, Allen Não, 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 velho Ah, entrou mesmo assim Não consegui tirar Consegui, consegui Cheguei primeiro Ele mesmo, ele mesmo Ah, não foi Tirei Boa Meu Deus Ah, é bosta Trolou Ó, ó, ó Que mancada Isso aqui, ó Isso aqui é mancado Ó, vamos aí Nossa, isso é muito mancado Ai, congelaram, velho E zoaram Zoaram o meu poder Eu entendi a sua ideia Ah, zoaram, mano Ah, cá, 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 cá Aí, tá fazendo gol contra Os caras tão fazendo muito gol agora, mano Tem que parar isso aí KK Meu copo não vira Aí, virou Tirei, tirei Ah, não, ficou contra Foi Meu Deus KK, não deixa, não Não KK Ah, não, ficou contra Explode, Davi, mano Opa, pra frente Pra trás Calma Boa Ai, tirei Ai, meu Deus Bela Gol, vai KK Vai KK, vai KK KK, o negócio é um e dar a volta Tá ligado É, já percebi Tchau Nossa, entrou ainda Ai, acabou Nossa, olha isso Nossa, olha isso Ai, Davi Tô segurando o Davi, KK Pera, me explodiram Vai tá lá Fiz O time laranja marcou ali Cês viram? Foi nem a gente Foi ele Ó, de novo Laranja de novo Laranja de novo Só laranja marca Ai, ai, tô sentado Eu tô bugado Eu também Tchau Ah, não Pera aí, KK Boa, 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 boa Quebra o pis Quebra mais aí Não dá O carro não vira Hum, vai entrar aqui Falei Ah, não Sai, Allen Foi Ah, entrou Bela Ai Foi Sai, Davi Meu Deus Cogelei, cogelei Foi, Bela Linda Tira, KK Tira, KK Pei, pei Tirei os dois Tirei os dois Eu faço, faço Vai que tá Os dois Tão, tô spawnando Vai, vai, vai Tirei um, tirei um Vai, vai, vai Meu Deus Olha a velocidade Boa Olha, olha, olha Olha isso Fazendo ponto pra gente Fazendo ponto pra gente Foi Vai, Luiz Fiz Fiz mais um Fiz mais um Mano, já saiu mais de 100 gols Bora, bora, bora Vai, KK, um tá perdido Um tá perdido Um tá perdido Botei ele pra correr Sai, Allen Explode o Allen Tira, tira Não consigo, não consigo Vai, KK Faz o gol Foi Ih, ele quase fez gol Quanto Vai lá, KK Vai A bola tá ali Eu não sabia Eu pensei que você tinha entrado Foi gol, foi gol, vai Ah, me explodiram Calma aí, calma aí Vai, começa a fazer gol Que eu vou segurar os dois aqui, ó Segurei, segurei os dois Ah, eu perdi meu poder Eu pensei que tava com furacão também Foi, 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 foi Boa Nossa, quebrei o piso Voltou pra cá, não Não foi gol Calma, foi agora Não, não foi Ah, não consegui tirar Nossa, tirei Meu Deus Tirei, tirei Nossa, eu defendi Nossa Ah, o carro capotou Não desvira Vai, Davi Boa Encostou em mim e morreu Será que daria uma boa? Empurra não, tô empurrando Cacá, vai Boa Nossa Que isso Explodi os dois de novo Tô perdido Nossa, o Davi Vinha com sangue nos olhos agora Mano, eu e o Cacá Parado, velho Ah, não A bola passou por cima Olha que aqui dá pra atirar Vai, Cacá Confio em tu? Tá meio difícil tirar Eu tô perdido Tô perdido Tô muito bonito aqui Ai, quase Nossa, não foi Contou com você, mas não foi Ah, não Calma Tirei Mano, quase o que? 150 gols já 151 gols Bora, 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 bora Não, vai cair no nosso campo Você não errou a conta, né? Meu Deus Nossa, o Davi tá com Eu congelei Nossa, eu não consegui defender Esse cara tá fazendo muito gol agora, velho Pode deixar não Ai, Cacá, você tirou No qual que eu botou, velho Ai, não, não Não chegou contra Ah, não, gente Mano, tchau, Davi Tchau, Davi Tchau, Davi Tchau Tchau, Davi Faz gol enquanto segura o Davi aqui Não consigo, não consigo A bola fez 6, 6, 6 Foi Aí o Davi voltou pra cá Ele é safado Tchau Tchau Boa, boa Ai, o furacão Nossa senhora, eu tô sendo muito errado Boa Ó o Davi lá de novo Tchau Davi Vai caca, vai caca Nossa, me explodiram Já fiz a mais segura dos caras Não deu Mano, os caras vão empatar isso ainda Ah, não duvida Deixa eu ver se eu consigo empatar isso aí, mano Tá safe, caca, tá safe Nossa, tá safe não, porque essa bola quica Pera Boa Peguei, peguei, peguei Peguei, vai bola, só cair Boa Ih, fiz Nossa, empurra o Davi na bola agora Vem, vai, 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 vai Eu queria só o magnetizador, véi Nossa, linda, salvou demais Vai, eu tô aqui no... não Ah, não Olha isso, mano Nossa, quase Que aconteceu Não, eles empatam, mas não É, ganhamos, ganhamos Aí, vai caca Calma 200 gols, 200 gols, 200 gols Ai, não deu, mano GG, GG Ganhamos, cara GG Ó, não dá nem pra voar, mano Dá pra comemorar, não Ai Ah, bugu Meu Deus Pera, quantos gols no total? Calma, foi 113, vamos ver 7, ahn 8, 187, é isso? Peraí, tô fazendo o calculador aqui É, 187 gols, não foi? Isso No primeiro vídeo, galera Foi quantos? Acho que foi 181, será? Não sei, por aí Não foi Eu acho que foi 181 Não tenho certeza agora Será que a gente bateu, mano, no primeiro vídeo? Mas cê é louco, mano Oh, na moral Eu e o Luiz, a gente tem muita sorte nesse minigame O Alin, o nome dele já disse Azarado, mano Só que o bola batia no bala Se eu tava, cara Esse minigame é o minigame que a gente tem mais sorte Nisso aí Muito da hora, velho GG Foi da hora de mais partidas Tá valendo Valeu, hein, galera Tamo junto Valeu, valeu Fui, é nóis Oh, yeah